Claro, você sempre trabalha, você sonha para ganhar prêmios assim tão importantes e acho que depois que chega o momento que você recebe, acho que a ficha não cai ainda, mas só dizer que eu tô muito feliz e muito honrado por ter recebido esse prêmio. Não adianta eu ganhar o prêmio e não dar sequência dentro de campo, acho que o primordial tudo é dentro de campo, acho que esse prêmio me motiva bastante, me dá muita confiança e espero que seja assim, que eu continue essa temporada agora muito bem e é isso. Andando de skate em Santos, sempre final de semana, ia com meus amigos para a praia, acho que em Santos não tem como você não ir para a praia, ainda mais que estava na época de verão aqui, era bem quente e ia para a praia e eu sempre gostei também de andar de skate, até de surfar também e aqui aproveitando o momento de folga ali andando de skate. Continua moleque ainda não? Ah, sim, sim. Parei de andar de skate, mas continuo. Passava o dia inteiro, ele voltava do colégio e passava a tarde toda ali, quando se dava de de manhã, passava a tarde toda, se dava de tarde, acordava cedo, ficava jogando bola na rua até a hora da escola e depois voltava da escola e jogava mais à noite, acho que sempre o futebol na rua, esconde-esconde, todas as brincadeiras de rua, essa que vai ser minhas lembranças da infância assim. Isso aqui foi a comemoração do aniversário de 17 anos, eu estava no notebook com a minha mãe e meu pai, tinha uns amigos meus também, tiraram a foto, a gente foi só para não passar em branco ali, que eu passei o dia treinando também, a gente foi e saiu para jantar ali, aqui na foto com o meu pai e com a minha mãe. Eu acho que era ficar longe do meu pai, que meu pai, por ser jogador também, muitas vezes ele tinha que estar nos clubes que ele estava e ficar viajando sempre para lá e para cá, a gente sabe como é a vida de jogador e acho que essa sim foi a maior dificuldade, lembro que sempre chorava assim que eu estava com meu pai, depois tinha que voltar para Santos e ele continuar na cidade que ele estava, acho que essa sim foi a maior dificuldade, mas que me fez amadurecer bastante. Ah, representar, representar muito para mim, acho que para o meu clube também, do coração, que é o Santos, o Neymar foi o que eu mais acompanhei deles, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer os três, até antes de vir para Madrid eu fui na casa do Pelé também, recebi a benção dele para vir para cá e o Robinho também, nas poucas vezes que eu encontrei com ele, tive com ele, ele foi super legal comigo, super gente boa, assim como ele mostra-se na TV, ele é melhor ainda fora de campo, o Neymar ainda tem amizade até hoje, acho que representou muito para mim, são ídolos mesmo, o Pelé eu tendo visto pouco jogar, mas por tudo que falam, por ser o maior da história, é um ídolo para mim também, o Neymar por ser meu maior ídolo no futebol, e o Robinho também por tudo que ele fez com o Santos, aqui no Real Madrid também. Eu lembro de uma frase que o Pelé falou, para eu nunca ter medo de nada, e acho que eu sempre vou levar essa frase comigo aqui, seja na seleção, seja onde eu estiver, para eu não ter medo de nada, para eu fazer o meu jogo, o meu futebol, em tudo na vida, para eu não ter medo, aquilo que eu tiver vontade de fazer, o Pelé me falou essas coisas, acho que isso tem sido fundamental, assim, para mim, principalmente no meu começo aqui também no Real Madrid. É o primeiro ídolo do meu pai, com certeza, o primeiro, e depois por ser do meu esporte, é o Cristiano e o Neymar, são dois que eu levo como inspiração, assim, herói, acho que meu pai, meu pai fica com esse post aí de herói, mas de inspiração, o Cristiano e o Neymar, são dois jogadores, assim, que eu sou muito fã. Ah, eu lido tranquilamente com isso, eu sempre falei, para evitar essas comparações aí, que não tem nada a ver, chega a ser até uma pressão desnecessária, que acabam jogando em mim, mas graças a Deus eu consegui sempre falar que eu não queria ser comparado, e aí nunca, não tem muito essa discussão, às vezes tem, mas da parte de fora, não interfere muito aqui no campo, mas eu fico feliz de ter esse carinho do torcedor, ter esse carinho do clube, assim como eu tenho um carinho muito grande por eles, e ser comparado com esses ídolos, acho que é uma coisa muito difícil de se falar, mas só dizer que eu fico muito feliz de ser, de poder ter ajudado em alguma coisa na história do Santos. A Vila significa muita coisa para mim também, porque eu cheguei, cheguei lá muito cedo, cheguei lá com 10 anos, e a gente pouco jogava ali, a gente sempre sonhava, né, em poder jogar ali, poder entrar naquele estádio, e depois que eu consegui realizar o sonho de fazer minha estreia profissional ali na Vila Belmiro, acho que foi a realização de um sonho, um dos dias mais felizes, assim, da minha vida, e a Vila representa um sonho, assim, para mim, eu sempre, desde menino, sonhei em jogar, e poder ter jogado bastante lá. É, noção eu não tenho muita, mas o Santos significa, acho que, minha vida ali, o clube que me acolheu quando eu tinha 10 anos, me deu tudo, até meus 18 anos, e eu só posso agradecer o Santos, todos sabem ali que eu torço por o Santos, gosto muito do clube, então, não tem nem palavras para falar do Santos, é um time que vai estar sempre no meu coração, não só por eu torcer, mas por tudo que fez por mim, para toda a minha família, todo o suporte, todo o apoio que me deu, e acho que não tenho muita noção de representar ele, sei que é um clube muito grande, o maior do nosso país, e é isso, é uma responsabilidade grande, e eu fico muito feliz de poder carregar o nome do Santos. A Real Madrid, assim como era a vida, é a realização de um sonho, né, acho que quem me conhece sabe, que o meu maior sonho era jogar aqui, nesse clube, que eu sempre gostei de ver os jogos, e essa foto aqui também foi do meu primeiro gol como jogador do Real Madrid, acho que é uma emoção muito grande, esse dia aqui, que vai ficar para sempre na minha memória. É uma relação muito boa, né, graças a Deus, um cara que me acolheu muito bem, me recebeu muito bem aqui, soube o tempo certo de me colocar para jogar, de me preparar, e hoje, graças a Deus, creio que eu estou bem, ele tem muita participação nisso, porque ele me ajuda bastante, todos os dias conversa comigo, fala no que eu tenho que melhorar, no que eu estou fazendo bem, tem sido muito bom esse tempo com ele. Aqui é o maior sonho, né, de todo menino brasileiro, vestir essa camisa, pude fazer até minha estreia num clássico, nosso maior clássico contra a Argentina, e a realização de um sonho, espero vestir mais vezes, vou continuar fazendo meu trabalho aqui, para voltar mais vezes lá na seleção, e essa é a realização do maior sonho, assim como jogador profissional, qualquer menino sonha, um dia vestir a amarelinha, e eu pude realizar esse sonho. Já deu tempo de parar de dizer que tudo que você tem conquistado é um sonho? Você vive literalmente uma realidade? É tudo real, literalmente? Ah, acho que não, acho que todos os dias vai ser sempre um sonho, difícil falar que é uma realidade, se eu falar que é uma realidade, eu vou estar mentindo, acho que todos os dias eu vivo um sonho aqui.